No programa de hoje, nós vamos falar pra vocês como fica a casa do professor no final do ano. Mas antes de começar esse programa que vai ser fantástico, a gente precisa explicar pra vocês três coisinhas, olha só. Nós dois, galera, damos aula em tempo integral e ainda por cima, damos aulas particulares em casa. Nós temos duas matrículas cada um, Dani tem uma matrícula de 40 horas. Sim. Então a gente trabalha, ó, pra valer. Muito. A segunda coisa que nós temos pra falar é que aqui em casa nós não temos empregada e não temos nem mãe, nem pai pra ficar vindo aqui arrumar a casa, dar um jeitinho, né, como muita gente tem. O dinheiro que a gente ia gastar com empregada, enfim, a gente economiza pras nossas viagens. Isso aí. E outra coisa, gente, o tempo que a gente ia gastar na arrumação da casa, a gente usa pra descansar, pra cuidar da nossa saúde, ir pra academia. E claro, né, gente, pra fazer sexo, porque a casa pode estar um ao e. Mas o mais importante é aquilo. Dito isso, agora vocês já entenderam a nossa situação e a gente pode começar a falar sobre como é a vida de professor no final do ano. Fala tu, Daniele. Gente, olha só, todo final de ano a gente tem que entregar o diário completo com as notas lançadas, faltas, conteúdo, enfim, mó trabalheira. Então a gente fica o quê? Cheio de trabalhos pra corrigir. Casa fica largada. Enfim, aquela bagunça de coisa de escola. E não se esqueça do aluno pentelho que vem entregar pra você aquele trabalho no último dia do ano letivo, ó. Não curti. Agora sim, sem mais delongas, vamos ver como ficou a nossa casa aí no final do ano. Vamos ver o estado que tava a casa. Gente, olha a favelinha ali do sushi pra não mexer na árvore. Caramba, velho. Brinquedo do sushi, meu Deus. Gente, coisa largada. Olha o balcão, gente, ali embaixo da televisão. Remédio do meu pé. Os bonecos, tudo caído. Eu não consigo botar os bonecos de pé. Os bonecos do Marcel, coitado, que não para. Olha o do Iron Maiden, tá caído, velho, coitado. Agora como ficou. Gente. É a mesma casa. Olha, Marcel, pode contratar aí, ó. Vocês que estão assistindo nossos serviços, porque a gente arrasou. Não, e não tá nem aparecendo a sujeira que tava no chão. Cara, eu tirei 3 quilos de sujeira de trás desse rec. Caraca. Pegou aquela limpeza, pegou os fios, guardou os fios, né, amor? Olha lá, tirei um monte de bonequinho que tava caindo. Guardamos, porque só junta pó. E os bonecos não ficam em pé? Pois é, tiramos a roupa toda. Você lavou do Iron Maiden, lá, do Wedge. Ah, gente, eu botei os bonequinhos todos de molho, guardei, né? Ficou direitinho. Nossa, guitarrinha. Essa é uma droga, tem que ter a água. Ela ficou bonita. Ah, ficou. Gente, deu trabalho. Foi um dia inteiro de limpeza fazendo isso. Os dois, gente. Foi perfeito. Tem que um ajudar o outro, porque senão não funciona. Vamos lá, vamos continuar vendo a desgraça. Vamos. Sushi. Sushi, acetona pra fazer a unha. Nossa, creme. Creme pra caramba ali em cima. A roupa. Roupa que não dá tempo de guardar. Caraca velho. Extensão, secador de cabelo. Secador. Bermuda. Saco. Bermuda do Marcel, saco. Gente, o que que acontece? Essa é a entradinha aqui do lado, né? Onde tem a escada pra ir pro segundo andar. Onde fica o nosso quarto. Cara, durante a semana. A gente vai tirando a roupa da corda, vai botando tudo naquela cadeira ali que vocês viram. Aí vai acumulando. Vai acumulando. Quando chega no final de semana tá um bolo desse tamanho. Quase caindo, a gente leva. É, gente, tá ruim. Vamos ver como é que ficou. Pensa. Gente, olha a diferença disso. Cara, tiramos as cadeiras pra dar uma limpada. Minhas araras. É, as araras azuis tem que ter. Olha o chão brilhando. Subimos com as roupas, né? Eu brilhei. Cara, deu muito... Olha as nossas araras aí. Olha as nossas ararinhas. É, a gente fez o que a gente tem que fazer durante a semana, a gente não faz. É, que a gente, como falou, não vai ficar perdendo tempo aí com coisas mais importantes, né? Exato. Aí arrumamos tudo, levamos a roupa lá pra cima e ficou desse jeito muito mais bonito aí que vocês viram. Vamos passar agora pra mesa. Vamos lá, vamos ver como é que tá. Cara, a mesa é a parte pior. Esse canto aí. Olha a quantidade de coisa. Espelho, bolsa, bermuda pendurada nas cadeiras. Caraca, conta. Conta pra pagar. Óculos do Rex. Gente, e aqui do lado, ó, vai aparecer o nosso balcão. Caraca, a mesa de centro. Aquela mesa de centro. Bom ar pra passar na casa, ver os colares aí que eu uso pra trabalhar. Caixa de sapato com óculos dentro, impressora, mouse, roteador. Gente, esse canto que vocês viram ali é o canto mais unhado da casa. Sim, que a gente vai botando tudo em cima da mesa. É a sala de jantar, né? Que a gente acaba virando pra gente tipo uma mesa de escritório. Isso. Aí fica tudo da escola ali em cima e vai acumulando. Meses, né? Aí chegou nesse estado que vocês viram. De zona. Zona. Gente. Gente, a diferença, cara. Olha, é igual os alunos. A gente é brabo. Olha isso. A gente é brabo. Olha a mesa de Natal como é que ficou linda. Agora é uma mesa de jantar. Agora sim, né? Panetone. Olha a nossa primeira árvore. Tá lá no cantinho. Olha o brilho desse balcão, gente. Olha, tá dando orgulho. Cara, a gente jogou muita coisa fora. Vocês não têm noção. Lixo. Muitas bolsas de lixo. Aliás, eu mostrei. Tá no final do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês a foto de quanto lixo a gente tirou. Porque assim, vai acumulando muita coisa, cara. Aí tem xerox que sobra. É chamada que você já passou a limpo e vai ficando pra ali, né? Mas só juntando bagulho. Eu não sei se vocês viram, mas um pouco mais atrás tá a mesa da nossa copa, né? E a mesa da copa acaba sofrendo junto. Vou mostrar pra vocês como é que tava. Nossa. Olha a roupa lá que a gente falou pendurada. Olha o estado da mesa. Minhas bolsas de trabalho. Pra que tanta bolsa, Daniela? Olha o computador de Daniela enterrada ali. Gente, ração, tapete, caixa da Dote Gusto. Caraca, gente, a gente pegou, abriu a cafeteira e a caixa ficou lá largada. Nem tempo pra jogar a caixa fora a gente teve, galera. O troço foi estranho assim, né? Ó, ó, ó. Ai, gente, tudo arrumado. Olha o brilho. Eu lavei essas plantinhas, tá? Ela é de plástico, a plantinha não dá pra lavar. Olha o balcão todo arrumadinho. Olha, tudo brilhando. Sim, sim, gente, olha, foi um... Cara, você não tem noção da quantidade de lixo que saiu do lixo. Não, gente, os dois o dia inteiro sofrendo, mas valeu a pena. Sim, sim, fora que tem que pegar coisinha por coisinha, né? Pra saber o que serve, o que vai pro lixo, o que guarda, foi estranho, né? Agora a parte da casa mais esquisita, que é a... Cozinha. Nossa! A louça. Ai, gente, minha garrafinha. Louça de três dias, garrafinha da dentro da escola. Caraca, a quantidade de louça acumulada, galera. Gente, adoçante ali em cima. O fogão aberto. Olha o sucrilho em cima da geladeira. Olha o balcão lotado, gente do céu. Pão, panetone, tesoura. Manga de saculão. E o destroço de café. Misturado lá. Nosso cantinho do café horroroso. Gente, a cozinha é uma das partes da casa que mais sofrem, né? Assim, quando tá tudo desarrumado, tá? Desculpa, gente, tá? Mas, na sequência, vamos mostrar o que a gente fez. Ai, que lindo, gente. Olha os tapetinhos lavados. A louça toda, meu amor, lavou tudo. Limpou toda a pia, gente. Ó, tá brilhando, ó lá. Pode ver que... Brilhando, fechou o fogão. Guardamos tudo. Guardou tudo. Tudo no lugar. Olha o balcão. Gente, cadê aquilo tudo? Tava ali guardado nos seus lugares. Organizamos ali em cima, ó lá, os talheres. Gente, olha o brilho disso. Eu tô boba com o brilho. Eu que limpei, hein? Foi mesmo? Gente, esse é o canto da casa que a gente mais gosta, cara. Ai, gente, ficou muito lindo. É o nosso cantinho do café. Cantinho do café, que lindo. Gente, lindo, arrasou, amor. Cafeteria italiana que você me deu, olha lá. Gente, que diferença. O negócio, gente, deu uma diferença brutal assim, né? A cozinha de todas as partes, eu acho que foi a que, assim, não tem nada a ver com o que tava antes. Então, galera, o que vocês acharam da zona que tava a nossa casa? Conta pra gente se a casa de vocês também fica assim, né? Pois é, galera, diz aí nos comentários se tua casa fica essa zona aí no final do ano e o que você faz aí pra consertar essa bagunça. Lembrando, né, Dani, que você é mais normal do que parece. Não precisa arrancar os cabelos, né? Não tem zona que não se resolva com muito amor, companheirismo e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último programa de 2018. Um beijão do Casal 20. A gente se vê por aí e, como sempre, Daniele, um, dois, três e partiu!